Oi, gente, agora eu arrumei umas configurações que agora mostra quantas vitórias as pessoas têm, ó. Uou, não, 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 sério? Tipo, quantas vitórias eu tenho. Olha ali, ó, olha ali do lado. Não tô vendo nada do lado. Não, dos lados, ali, que tem uma vitória, ó, 11, 0. Só tem pra você. Pera, quem sou eu, gente? Eu sou o verde. Você é o azul. Meu amigo, eu não sei quem sou eu, cara. Ah, não, eu sou o azul. O que que tá acontecendo, gente? Eu sou o verde, o nipu ao vermelho. Você é o verde? Não. Eu sou o amarelo. Não, pera. Eu sou... Eu sou o amarelo. Não, eu sou o amarelo. Não, eu sou o amarelo, o biano é o verde. Ah, tá, beleza. O Rogério é o azul e o nipu é o vermelho. E, gente, hoje nós viemos aqui no Chick Fight pra fazer o desafio só de bazuca. Isso não vai dar bom. O negócio vai... Pum! Explodiu o biano. O que que eu acabei de fazer? Ah, eu mostrei o intento. Pronto para morrer? Vai morrer. Vai morrer. Pum! 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 O que? Pum! 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 Eu me explodi. Ah, tá. O que que aconteceu? Eu achei que... É que eu caí no void. Boa, Dudu. Mano, tá todo mundo lagado pra mim. O que que é? O que que tá acontecendo aí, mano? Legal, galera. Meu jogo era show. Olha isso. Ah, não! Mano, como que o Rogério matou o biano do nada? Eu me matei, mano. O que que aconteceu nessa partida, mais ou menos? Vale, né? Vale, né? Tá, quem que tá faltando aqui? Eu nem pulou. Eu caí no jogo. Pum! O que? Como que eu morri do nada? Legal, Dudu. Ah, como assim morreu, Dudu? Ah, minha coisa ficou... Mano, eu tô muito lagado. Eu tô muito lagado. É, tá bem lagadinho o jogo. Ah, meu Deus. Ai, eita, que sortinha, hein? Ah, agora eu cheguei. Não, acabou. Fala aí, rapaziada do YouTube. E aí, binanã? Ah, não! Tá, meu Deus, Dudu. Que quinta é essa, meu irmão? Pum! Ah, não, você tá trolando, para! Pum! Da hora que eu já morri, então. Sai, sai. É minha. É minha. Nossa! Mano, o que que tá acontecendo? Eu sou o melhor. Não, ele é como uma vitória ali, né? Pum! Não. Não, eu não vou cair, não. Sai, sai. Sai, sai. Não, é o Biano. Sai, Biano. Mano! É, ganhei! Que? Beleza, ele ganhou ficando fora do mato. Pum, 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 pum. Morri! Ai, ai, eu já morri. Eu também. Pum! Nossa, eu dei de cara no nozinho. Congratulation. Congratulation. Calma, calma. Morri. Ai, viu, cã? Sério, o Dudu se empurrou pro espinho. Não. Sério isso, Dudu. Sério isso, Dudu. Que calpito. Ô, gente. Ai, ai, para, Du. Para, para que eu vou pedir pra galera se inscrever no teu canal. Da hora. Obrigado por me snipar, beleza? Ô, gente, quem acabou de chegar no canal do Duduzinho, pode se inscrever no canal dele, por favor? Você vai ajudar demais. Isso mesmo, gente, eu vou ajudar muito, galera. Demais, demais, demais. Vai ajudar muito. Se inscreve aí, na moral. Coca-Cola, esfumar. E galera, explode o like aí também, que explodiu o like, que é legal. Ó, eu quero ver a galera explodir o like mais do que essas bazookas estão explodindo aqui. Nossa, mãe. Vamos ver, galera. Vamos ver, vamos ver, vamos ver. Ah, na moral que eu já morri. Calma. Nossa. Mas eu explodir todo mundo e eu fiquei do jeito, pô. Bem, pelo que a galera já percebeu, a zoeira hoje é que só pode bazooka, né, Dudu? Só bazooka, gente. Hoje é o dia da bazooka. Ah, tá, beleza, que eu ia ficar vivo e eu andei no espelho. Biano, não, 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 não. Não, não. Esse é meu. Esse é meu, tem espaço pra todo mundo. Mentira. Ah, não. Beleza que eu ganhei. Eu queria me vingar da Biano e fiz ele ganhar. Yes. Todo mundo explodiu, beleza. O que é isso? O que é isso? Mano, o que aconteceu? Que parada foi essa, mano? Pum! Nossa! Pum! Beleza, Dudu, o Rogério tá ganhando sem fazer nada. Sortudo? Vem pro parte, então. Eita, fica aí de boa. Eu tô de boa. E o cut de... Pegadinha, pegadinha. Olha a câmera, pegadinha. Olha a câmera, olha a câmera. Pegadinha. 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 Eu não vi nada, nem peguei a bazooka. Beleza. A regra é essa, quem não faz nada, ganha. Vamos fazer um vídeo assim? Eu vou ficar aqui deitado. Nem fazendo nada, mano. Ah, tá, beleza. Mano, eu virei pra cima, foi pra baixo. Ai! Adeus. Calma aí. Tá, 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 tá. Que que é isso? É a hora de colocar os poderes da capoeira. Capoeira! Pueira, olha lá lá! Eu tô ativando a capoeira, cara. Beleza, que eu levei um moço na boca. Eu ganhei, mano. Eu ganhei, nem faz mais nada, mano. Capoeira! Capoeira, olha lá, eu vou explodir todo mundo. Sai, tá olhando, tá olhando. Ah, não, por que que eu morri? Você tá me tirando, mano. O pessoal olhou no lá, tipo. Tchau, amiga. Eu não vi o que que aconteceu, cara. Oh, não, 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 não. Não! Eu não acredito que eu me matei com a bazuca. Me arra, me arra, me arra, me arra. Me arra, me arra. Me arra, me arra, me arra. Me arra, me arra, me arra, me arra. Mano, eu acertei ele. Cara, explodiu tudo. Fui, eu expliquei. Ura, 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 ura. Ah, agora é pistolinha. Ué, por que que tem pistola? É um modo diferente, pai. É um mapa. Não, mas não pode mapa diferente. Tem que ser só bazuca. E aí, mano? Que? Normalmente é a pessoa que não faz nada. Ah, não, tem que ser bazuca, mano. Não, é bazuca, calma. Aí, bazuca, bazuca. Bazuca! Ai, ai, ai. Ele não faz nada, ganha, véi. Que fita é? Ah tá, eu nem fiz nada. Eu nem batei todo mundo com a bazuca. Não, imagina. Não, imagina. Como é que eu morri? Eu se mataram. Ai, ai. Sai. Não, não, não. Não, não, não. Ai, suca. Ai, ai, explodi. É PHD, eu tô perdendo. Nossa, eu levei o... Eu levei o... Porra. O miguel de bugue, o miguel de bugue. Mano, eles chegam voando na bazuca. Não faz alguma coisa contra mim, velho. Eles só atiram em mim. Beleza então, Biano. E aí, mano, beleza? Ah, agora eu leve a pistolinha. Não, não, não. Pistolinha não. Não, joga a pistolinha, fala. Joga a pistolinha. Não, não, se mata todo mundo. Bora. Bazuca, se mata, se mata. Se mata aí, se mata aí, mano. Isso, ajuda ele a se matar. O nipo nem é competitivo, não. Não, imagina. Não, ele quer porque quer ganhar. Ai, ai, meu Deus, que bagunça. Nossa. Eu matei dois pra o Dudu vim me matar. Beleza. Beleza. Sai daqui, sai, sai daqui. Piau. Piau, 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 piau. Nossa senhora, mano, piau, piau. Eu fiz a mesma coisa. O nipo fez igualzinho. Nem que eu morra, mas eu vou botar vocês. Que isso? Calma, vem pro fight. Até porque o nome do jogo é Stick Fight, então vem pro fight. Faz sentido. Oi, gente. Tudo ai, tudo ai. Nossa, eu só tava ditando fugir do laser. Meu amigo. Quem foge dos lasers. Ah, não, 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 aqui não é bom não, véi. Sai fora. Sai fora. Ah, não, não, não. Da hora, eu matei o Vianne e morri. Quem ganhou? Uh, o Rogério. Que? Olha onde o Rogério nasceu. É bem a cara do Rogério mesmo. Nossa, mano, ficou fritado. E aí, voltou. Não, eu acredito que eu atirei no negócio e ele virou em mim, mano. Vai no arnel, mano. E aí, Rogério? Oh, my God. Tá difícil acertar o tiro, irmão. Ai, eu me matei. Eu peguei o incrível sabre de luz. Sai daqui, Dudu. Ai, que espetada aí, meu amigo. Levou uma espetada ali, né, amigo? Isso daqui não era. Aquele passado também não era bazuca. Pronto, agora vai ser bazuca. Você tacou a minha vila no Coin Master. Ih, tem que ter, né? Da hora. Vai logo, vocês dois, então. Que fita é essa, mano? Nossa, espetada. É pegadinha. É pegadinha. Ai, meu Deus. Gente, tá aparecendo dois deduzinhos na tela quente. Olha lá, ele terminou explodindo. Gente, tá aparecendo dois deduzinhos na tela. Clica no botão, que vocês vão gostar. Tchau, gente. Até o próximo vídeo, galera.